Muzi, eu tenho uma dúvida pra você. Se eu souber. O que que é... Musipédia, Musipédia, vai. Não, não, não. Ouvi se eu souber, entendeu? É a mesma coisa do Google falar, não entendo. O que que é a Interligas? E o que é a Interligas 2.0? Que legal, legal que você ficou sabendo isso daí. Bom, ano passado a gente teve a pandemia e as faculdades entraram em greve, né? Em greve, todo mundo fechou, lockdown, aquele diabo a quatro, ninguém... Até pra poder entender depois como é que ia funcionar, né? Que aí veio online depois. Exatamente. E aí, o que que começou a acontecer? Duas ligas de medicina, né? Porque o curso de medicina, quando os alunos eles querem ter uma atividade antes, né, de conhecer profissionalmente aquilo. Então o cara quer ser médico do esporte, por exemplo. Então, antes dele passar na especialidade, fazer qualquer coisa, eles se juntam em uma liga e eu tenho um professor que é um preceptor, né? E aí, nessa liga é um trabalho, além do horário normal de aula, onde ele acompanha atendimentos, tem aulas, tem ganho de conhecimento em cima disso. Uma extensão acadêmica. Exatamente, uma extensão acadêmica. E isso é apenas pra alunos de medicina ou, por exemplo, farmácia, bioquímica, essas coisas? Essa parte é legal, Renato. Porque o que que acontece? A priori, isso era um movimento que acontecia em faculdades de medicina. Porque o cara fazia liga de cirurgia gástrica, ele fazia liga de endocrinologia, liga de medicina esportiva. Estudando. Imagina como o cara sai, o cara sai um rato de lá, cara. Exato, ele já sai aclimatado à especialidade que ele vai fazer. Então ele tem que estudar os seis anos certinho, só que ele já tá fazendo, né? Ele já tá tendo contato com aquilo lá, né? E aí, essas duas ligas me procuraram pra dar aula, chamei um aluno meu, que é o Ulisses, falei, Ulisses, ó, tem essas duas ligas que estão querendo a mesma aula, então eu vou juntar as duas e dar uma aula pra elas. Você não quer chamar o pessoal da tua faculdade? Eles estudam em Nimes, lá em Santos. Você não quer chamar? Aqui a gente tem essa proximidade, eu dou essa aula pra vocês também. E ele me chama de doutor, né? Eu acho engraçado isso. O Ulisses é meu amigo, cara. É meu parceiro. É o doutor, o doutor. E aí ele falou, senhor doutor, acho que tem outras ligas querendo participar também, e elas se interessariam. Posso chamar? Eu falei, pode. O Ulisses montou uma equipe de seis caras, seis alunos de medicina. Os caras fizeram, avisaram, começaram a entrar em contato pra ver quem queria assistir a aula. No final, Renato, tinha 16 mil alunos cadastrados. Quê? 11 países. 311 ligas de medicina. E aí os alunos que não tinham liga nenhuma, mas queriam conhecer sobre medicina esportiva, eles pediam pra entrar, falei, agora? E a gente assumiu esses caras. Então a gente criou um Interligas, que eram todas as ligas de medicina. Eu cheguei a fazer uma palestra pra eles. Exatamente. Eu cheguei. E aí, o que a gente fez? Como eram todas, era tanta gente assim, eu falei, bom, vou dar um curso pra eles. E como a gente estava em pandemia, eu fiz um curso de 10 módulos pra eles, onde eu ensinei essa parte de medicina esportiva, principalmente da avaliação física, metabólica, clínica, como é que a gente cuida dessas coisas. Então, ganho de massa muscular, perda de gordura, obesidade, emagrecimento, tudo isso em 10 módulos, pra eles se aclimatarem pra aquilo e conhecerem um pouco mais. O cara que ia fazer medicina esportiva, ele ia conhecer um pouco mais o dia a dia da produção. O cara que, por exemplo, decidisse não ir, pelo menos eu estava dando pra ele a oportunidade de conhecer uma coisa que ele... Ah, não gostei, mas me interessa saber pessoalmente. Sei lá, vou fazer cirurgia, mas eu gosto de saber sobre isso. E como tinha muita parte metabólica, o pessoal da nutrição, pô, não posso fazer também, eu queria assistir. Falei, cara, que oportunidade pra ensinar essa molecada a trabalhar a interdisciplinaridade. Chamei a Aline Davi, que é professora da São Camilo, aí a gente criou o Interligas Nutrição. Chamei, aliás, o braço de nutrição do Interligas. Chamei o professor Lancha Júnior da USP, a gente criou o braço de educação física. Mas só cara pesado também, meu. Só cara... Não, escuta. Só pesado. Rodrigo Manda, que é da Biomedicina, que trabalha na Seleção Brasileira, pra cuidar da Biomedicina. O Wesley Ndelanogari, que é um psicólogo lá do sul, de Florianópolis, cuidar da psicologia. O Davi Ronsi, daqui de São Paulo, que ele faz um trabalho... Eu acho que você chamou o Camin, sabe? Porque o bicho tá numa alegria de dar gosto, cara. Exatamente, que é a surpresa final. Aí eu chamei o Camin para ser da farmácia. Pô, que legal. E o que é o tesão? É ensinar as pessoas a trabalharem desde cedo, de forma interdisciplinar. Que é o quê? São aulas de conhecimentos da área da saúde. Que o cara que é aluno de uma área da saúde específica, a gente tem sete preceptores. Então, eu, a Aline, o Lancho, o Davi, o Rodrigo, o Kaminsky e o Wesley. A gente tem aula, por exemplo, a gente teve aula semana passada, eu e o Wesley. Eu falei sobre mecanismos de modificação da fome, eu falei sobre mecanismos de modificação da fome, advindos de androgênio, neurológicos de fome modificados por androgênio. E o Wesley falou da parte de neurociência, porque ele é psicólogo, de tomadas de decisões. Você imagina a puta aula que os caras da medicina nunca teriam na faculdade de medicina. E a conexão entre os assuntos. Exatamente. E o cara que é da educação física, da nutrição, ele pode assistir. Então, você imagina, a gente imaginou como se fosse uma universidade modular, uma liga, né? Onde o cara que é de uma área da saúde, que quer trabalhar com esporte, ele tem a oportunidade de assistir uma aula que ele nunca assistiria porque ele não está fazendo aquela graduação.